Ponte Preta Parabéns Bianca pelo golaço que você fez Parabéns, Deus te abençoe sempre Futuro aí do nosso Brasil aí Grande jogador e logo logo vai estar na taça da favela Então, ó, estamos aqui com a Bianca Ela que está sendo o destaque agora desse time da Ponte Preta Bianca, o que você tem que falar para o público Sobre esse jogo que você passou Eu gostei mais É, eu fiz a comemoração do meu irmão que vai nascer Foi sempre hoje Parabéns Bianca Deus abençoe Isso, ó que benção Parabéns Bianca Essa matéria vai Essa matéria está lá na minha página lá Valeu Foi uma entrevista aí Da Bianca aí Dona do golaço aí Do time aí Do Da Ponte